Na tarde de ontem, um homem tentou assaltar uma loja de celular bem no centro de Palhoz, mas não conseguiu aí e foi preso em flagrante. Se deu mal esse aí, Edu. Verdade, Polito. O bandido de 20 anos estava armado com uma pistola, ele entra na loja. A gente tem, inclusive, as câmeras de segurança do local. Essa loja fica no centro, como você falou, de Palhoz, bem próxima do quartel dos bombeiros. Então, o bandido entra na loja, fica um tempinho sentado e depois anuncia o assalto. O atendente argumenta com o bandido que todos os celulares do balcão possuem rastreadores, mas que ele teria outros celulares no carro que não teriam rastreadores. Então, ele convence o bandido a sair da loja, vão até o estacionamento e, quando eles chegam no estacionamento, o dono da loja, então, parte para cima do bandido, agarra ele e começa a pedir por socorro. Como eles estão bem próximos do quartel do bombeiro, dois sargentos do bombeiro foram ajudá-lo e conseguiram, então, prender o bandido. A gente tem a fala de um desses sargentos, o sargento Evandro, que ajudou o dono da loja. Vamos conferir o que ele fala. Olhamos dois masculinos em vias de fato. Um a gente conheceu, que era um empresário aqui da região nossa aqui, e a gente foi tentar ajudá-lo. Já fomos para cima do masculino, estava tentando agredi-lo, assaltá-lo, na verdade, né? Aí, de repente, o empresário gritou, ele está armado, ele está armado. Conseguimos, com algum custo, neutralizar esse masculino. Tiramos a arma dele. Aí, esperamos a chegada da Polícia Militar para fazer as devidas providências para levar para a delegacia civil. Se deu mal o bandido, mas tanto a polícia quanto os bombeiros reforçam que não se deve reagir. Nesse caso, teve um final feliz, né? Mas veja o risco que o dono da loja correu. Ele justificou que queria tirar o bandido ali de dentro da loja, exatamente para salvar a pele dele e também da atendente de uma cliente que estava no local. É com você, Polito.